O confronto entre São Paulo e a Vaikinderman foi neste domingo na Arena Barueri. E as catarinenses abriram o placar primeiro. Aos 17 minutos, Duda recebeu a bola livre de marcação e mandou no canto do gol. O segundo gol veio aos 31 jogados com Júlia Bianchi, que mandou no cantinho. A Vaikinderman balançou as redes de novo aos 17 da segunda etapa, mais uma vez com a camisa 10, Júlia. Em tabelinha na grande área, a camisa 10 mandou para o fundo das redes. E nos acréscimos, Camila descontou para o tricolor. Fim de jogo, São Paulo 1, a Vaikinderman 3. Com a vitória, o time catarinense largou em vantagem na semifinal. O jogo de volta é no próximo sábado, às 2 horas da tarde, na ressacada. E o Vaikinderman pode empatar ou perder por diferença de um gol que garante vaga na decisão do brasileirão feminino. E a Júlia Bianchi foi escolhida como a craque da partida. A camisa 10 foi a primeira jogadora a receber o novo prêmio entregue pela CBF.